A combinação de mel e canela é excelente para emagrecer, aumentar as defesas, rejuvenescer o organismo, aumentar o libido e melhor a saúde articulatória. No momento, provavelmente você tem dois ingredientes baratos em sua cozinha, que são muito mais do que simples ingredientes em suas receitas favoritas, mel e canela. Um é visto como tempero e o outro é visto como um substituto do açúcar. Você sabia que ambos possuem fortes propriedades medicinais? É possível que ambos possam realmente melhorar a sua saúde, enquanto melhoram suas refeições. Eles são ótimos para os diabéticos e também têm propriedades que ajudam no combate ao câncer. No entanto, a melhor parte é que quando você os une, eles se tornam ainda mais eficazes. Dê uma olhada na eficácia desta dupla poderosa. Tratamentos de pele Quando você combina canela e mel, eles se tornam um maravilhoso tratamento para a pele. Se você tem um corte ou uma infecção, a canela e o mel podem combater a infecção, ao mesmo tempo que reduzem o inchaço. Basta aplicar a mistura na área afetada. Se você tiver pequenas espinhas ou acne severa, experimente um tratamento totalmente natural ao invés de usar cremes caros. Os agentes antimicrobianos presentes no mel ajudam a reduzir a gravidade e a frequência desses problemas. Problemas de açúcar no sangue Tanto a canela quanto o mel têm a capacidade de diminuir os níveis de açúcar no sangue. Eles fazem isso de maneiras diferentes. Mel como um substituto de açúcar e canela. Trabalhando nas questões de sensibilidade à insulina que seu corpo pode ter. Problemas no intestino? Mel e canela ajudam a evitar a constipação. O mel ajuda na quebrar do alimento, durante a digestão. Canela ajuda a eliminar gases que podem se formar no estômago. Além também de ajudar a reduzir a inflamação no estômago. Combate a alérgenos. Segundo pesquisas o mel pode ajudar a melhorar a imunidade. Além de ajudar com as crises e de alergia ao pólen. A canela também é ótima no tratamento e uso contra vários tipos de alergias. Grandes antioxidantes? Tanto o mel como a canela vão combater os radicais livres em seu corpo e devem ser usados não só para tratar problemas de saúde, mas também para preveni-los. Quanto mais você puder ficar saudável, menos você irá se preocupar em ser curado. Os antioxidantes presentes na canela e no mel reduzirão o risco de problemas cardíacos. Antes de usar essa poderosa combinação, consulte seu médico. Para usá-la, basta misturar uma colher de chá de mel com um quarto de colher de chá de canela, ceilão, em um copo de água. Beba com o estômago vazio pela manhã, meia hora antes do café da manhã. Isso irá ajudá-lo a melhorar sua saúde além de combater esses problemas. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.